Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês um kit de limpeza da LH, é uma indústria de escovas, é uma indústria brasileira e é muito bem feito. Esse aqui é o eucalipto 5,5 que é vermelho, é bem bolado esse kitzinho aqui, esse kit já vem com óleo limpefricante da indústria brasileira para você fazer a manutenção da sua caramela, aqui também tem um paninho para você limpar, às vezes você colocar também e enrolar a parte interna e a parte externa da sua caramela, ou mesmo upstop. Olha só, a chave aqui você pode recolher de vários tamanhos, deixa eu mostrar uma coisa que eu achei bacana que não é todo o kit que você acha. Bom, além de ela ficar bem longa, isso aqui é bom para limpar a carabina 22, de fogo mesmo, é bacana porque ela é bem longa, olha só. Ela fica uma haste bem longa, uma vara bem longa, você pega e faz, pega e é bom. Primeiro, ela tem uma escova de aço, essa escova aqui é de aço, feita em cobre, para você dar a primeira escovada, depois vem uma outra escova com seda de nylon, essa aqui é nylon, essa preta aqui é nylon, escova mesmo. Então você passa essa primeiro, depois passa essa outra e por último passa essa daqui, para você fazer a limpeza final e dar o polimento na câmera. Para dar o polimento na câmera. bacana e é o seguinte, ela é bem longa mesmo, vocês podem ver aqui, eu vou medir em palmos, mas olha, vai dar uma, duas, três, três palmos com quatro dedos. Então, cabe em cano bem longo mesmo, ok? Bom pessoal, é isso aí, muito obrigado e até a próxima!